Pois não, amigos da Rádio Poliesportiva, a arte do esporte. Agora é a hora e a vez de repercutirmos no jornalismo esportivo e a Rio 2016. Por isso, conversamos com o jornalista e comentarista dos canais Sport TV e Premier, André Lofredo. Lofredo já trabalhou no Diário Lance, nas revistas Placar e Veja, no Portal UOL e também no Comitê Olímpico Brasileiro. Desde 2006, ele está nos canais Sport TV. Confira esse bate-papo exclusivo com a equipe da Rádio Poliesportiva. Durante a entrevista, Lofredo opinou sobre o atual momento do jornalismo esportivo brasileiro, além de descrever sua experiência em participar da maior cobertura já feita por um canal de esportes num evento esportivo. Afinal, os canais Sport TV acompanharam a Olimpíada Rio 2016 em 16 canais, trazendo ao público tudo o que de mais importante aconteceu nos Jogos. Acompanhem! André, com quanto tempo de antecedência, tanto você quanto os profissionais do Sport TV começaram a se preparar para a transmissão dos Jogos Olímpicos agora na Rio 2016? E como foi esse processo de preparação dos profissionais que estiveram envolvidos nessa cobertura? Olha, Ivan, a Sport TV começou a se preparar para a Rio 2016 e no final de Londres foi muito novo. A gente, da parte da nossa diretoria, já tinha a pretensão de ter 16 canais em referência a Rio 2016, fazer uma cobertura grandiosa mesmo como foi, e aos poucos a gente, nós profissionais da área, como sendo informados do que a gente, em que parte que a gente ia trabalhar, com quais eventos a gente ia trabalhar. Então, ao longo dos anos, os narradores e comentaristas já puderam acompanhar aquele ciclo olímpico, o que eles iam acompanhar e se envolver na Rio 2016. Claro que, no momento final, onde foi dividido os esportes, os narradores que iam fazer quais esportes, os comentaristas já estavam bem definidos, que são comentaristas de esporte, a gente pôde saber exatamente quais os jogos que iamos fazer, mas aí foi jamais em cima da competição. E como era algo muito grandioso, a gente teve que, além do estudo prévio, fazer o estudo dia a dia. Então, muitas vezes, a escala mudava por questão de logística, por questão de intensificidade, e você se via em um evento diferente daquele que você estava preparado para fazer, e você tinha que buscar aquela preparação em cima da hora para poder fazer um bom trabalho, e isso tornou, é claro, um pouco mais desgastante, mas a gente já sabia que ia ser assim, pela grandiosidade que é o exército. Então, deu para a gente se preparar previamente no ciclo olímpico, e especificamente, pôs já um pouco em cima, e até teve muita, muita parte que foi preparação do dia a dia mesmo, mas é algo que a gente está acostumado a fazer, que a gente realmente faz semanalmente para a transmissão. É, então vocês tinham que estar preparado para qualquer eventualidade ou qualquer mudança que pudesse acontecer ao longo dos jogos e durante os jogos, né? Então, o Sport TV disponibilizou de maneira inédita 16 canais por uma cobertura que nunca foi vista aqui na TV brasileira. Dá para mensurar os resultados dessa inédita cobertura realizada pelo Sport TV? Olha, foi sensacional, foi sensacional em todos os aspectos. Primeiro que nós fizemos realmente uma cobertura histórica, não só, eu não diria que é uma cobertura histórica do jornalismo fotitivo, é uma cobertura histórica do jornalismo mundial. Inclusive, grandes redes de televisão do mundo todo, dos Estados Unidos principalmente, ficaram, assim, chocados com o que foi projetado e efetuado pelo Sport TV, porque todo mundo teve a certeza de que nunca aquilo foi feito daquela forma e que nunca, e provavelmente não será. Eu duvido que, pelo menos na nossa existência, a gente veja uma cobertura jornalista tão grandiosa. Do ponto de vista de marketing, o sucesso também, como eu disse anteriormente, repercussão em diversos meios de comunicação pelo mundo. Do ponto de vista de audiência, é excepcional, o Sport TV estive muito bem na audiência. Então, acho que a última oportunidade foi de participar de algo histórico, de algo especial, de algo para a minha carreira jornalística e para o Sport TV. Em relação a outras coberturas de mega-eventos, quais foram as suas expectativas pelo fato de a Olimpíada ter sido realizada pela primeira vez aqui no Brasil? O que você achou da Olimpíada aqui no Brasil em relação às outras que você cobriu? Olha, as expectativas não eram boas. A gente tem que reconhecer que o mundo inteiro esperava que isso fosse um fracasso, e muitos de nós brasileiros também imaginávamos que não daria certo. Muita coisa foi feita em cima da hora, muita coisa foi feita com menos dinheiro do que se espera. Agora, eu sempre tive uma teoria, Ivo, aqui. Sempre defendi que o pobre tem direito a fazer festa. A gente tem menos dinheiro do que Pequim, menos dinheiro do que Londres para gastar, para investir no tipo de coisa. Agora, a gente vai na festa dos nossos amigos, dos mais ricos, e aí vai lá, tem garçom servindo, tem lá champanhe, é muito legal. Mas quando a gente vai na festa do amigo, que tem um pouquinho menos de recurso, e tem aquele churascão, você pega sua cerveja na geladeira, também é sensacional. Então, assim, a gente fez dentro dos nossos recursos, dentro da nossa maneira de fazer, que talvez não seja a ideal. E por isso o mundo se socou, porque o mundo não está acostumado a esse estilo brasileiro de fazer as coisas. E talvez não seja o melhor mesmo, talvez a gente tenha que melhorar nisso. Mas no final deu tudo certo, né? E eu posso dizer isso porque eu tive a experiência de jornalista, eu fui a muitos eventos a trabalho, eu fui a muitos eventos como observador credenciado, e fui a muitos eventos como torcedor, com ingresso comprado, usando o transporte público e não o transporte de imprensa. Então, eu tive os dois lados e eu posso dizer, funcionou bem para a imprensa, funcionou bem para o público, foi um evento sensacional. Em relação à cobrança, ou autocobrança, houve essa exigência por parte da direção do Sport TV, em relação aos Jogos Olímpicos do Rio, pelo fato de estar sendo feito em casa, no Brasil, a proximidade maior, você ter mais familiaridade com o país, houve uma cobrança maior por parte da direção do canal? Não, sem dúvida, sem dúvida que, principalmente nos primeiros dias, todo mundo ficou em cima de todo mundo ali, marcando para ver se já está tudo certo, conforme o combinado, fazendo as correções que um evento desse poste necessita, muita coisa que você planeja, chega lá na hora de executar e é completamente diferente daquilo que você planejou, quando você tem que fazer diversas correções. Eu diria que nos primeiros dias foram mais tensos. Depois, os outros dias, por conta da percepção de que tudo estava dando certo, não só na Olimpíada, mas na nossa cobertura e a recepção do público, era extraordinária, decepcional, eu diria que acalou um pouco. Acho que todo mundo, todos nós tomamos consciência de que aquilo que a gente estava fazendo já tinha dado certo. Eu diria que, nas reuniões que a gente fez, pouco antes da Olimpíada, a gente já tinha a percepção de que tudo ia dar certo. Isso nos tranquilizou um pouco mais. Mas nos primeiros dias, quando a gente começa a trabalhar naquilo, sempre há uma certa tensão. E eu acho que essa tensão, ela foi pesada, mas como é sempre em grandes eventos, e depois ela foi melhorando porque a gente percebeu logo, percebeu rápido que isso tudo ia dar certo. E acabar sendo um processo até natural, né, essa tensão. Principalmente no início da cobertura, né? Eu diria que é um dos momentos, como jornalista, já tenho experiência de 20 anos trabalhando em grandes empresas, né, e fechamento de jornal impressa também, que é um negócio muito tenso. Mas eu tenho que dizer que é um dos momentos mais legais da carreira, um dos momentos mais legais da produção. Para quem está acostumado, depois que você se acostuma a esse tipo de coisa, a pressão, a necessidade de cumprir os prazos, a fazer tudo muito ajustadinho para que tudo dê certo, quando termina, a satisfação é sensacional. E você percebe que aquilo que você viveu até agora, aquele momento de intenção, eles te fizeram maior. E você fizeram com que você se fosse profissional ainda melhor para as próximas tarefas. André, aproximadamente quantos profissionais estiveram envolvidos nas transmissões da Olimpíada pelo Esporte TV? Pois é, muita gente, porque, olha só, foram entre comentaristas e narradores cerca de 100 pessoas, tá? Agora, tem os repórteres também, e aí eu já posso dizer que já passaria, já daria a gente 150, só que muito mais para trás das câmeras, né? Você tem a logística, você tem transporte com motorista, você tem maquiagem, figurino, você tem pessoal de áudio, você tem cinegrafista, é tanta gente, iluminador, é tanta gente que, eu não tenho um número preciso, mas eu posso te dizer, posso te contar uma história que foi para a Olimpíada, a gente fez uma reunião na cidade de Cazares, né, que tem um auditório para mil pessoas no Rio de Janeiro, fica ali próximo, inclusive, do Parque Olímpico, e esse auditório estava praticamente tomado, praticamente tomado, tinha muita gente de fora, né, ainda não tinha pessoal da técnica, não tinha muita gente que ainda ia trabalhar, tinha redatores, tinha os editores, tinha o pessoal de vídeo, mas não estava a técnica, e eu diria que mais de mil pessoas trabalharam nesse evento para o Esporte TV, o número de, você pode imaginar o número de comentaristas por esporte, o número de narradores que a gente tem, os comentaristas especiais que o Esporte TV contratou para os campeões olímpicos, né, como o Paul Lius, como a Vieta Potomaior, o Masfi, a Nádia Comanete, para fazer um programa sensacional, como foi, e está sendo aí pelo mundo, né, o mundo está dizendo que esse programa foi realmente um marco, né, da história da cobertura olímpica, né, e quanta gente estava envolvida por trás disso, né, quantas pessoas você precisa envolvidas por trás disso. Eu sempre falo das transições mais ricas que a gente faz, no Campeonato Brasileiro, a pessoa que está em casa só vê o comentarista, o narrador e o repórter, mas tem muita gente trabalhando por trás de uma transição esportiva. Imagina num evento como esse. E a excitação é enorme, né, a satisfação e a excitação tua como profissional é indescritível, né, você participar de uma cobertura como essa. Ah, sensacional. Olha, eu devo dizer que como profissional é o melhor momento da minha carreira. Uma cobertura como essa, eu fiz, por exemplo, a minha melhor transição foi a final olímpica do futebol feminino. Eu trabalhei especificamente no futebol, né, que é a minha área principal, e tive a oportunidade de fazer a final do futebol feminino entre a Alemanha e a Suécia com o Maracelã lotado, até porque estava todo mundo esperando que fosse o Brasil, né, então todos os ingressos foram vendidos, mas estavam felizes demais. Agora, eu participei do trabalho e ainda pude acompanhar a cobertura de praticamente todos os grandes eventos. Estive no Pariolítico, no 100 metros, com o Ront, nas finais do vôlei, na canoagem, esportes que eu não estou acostumado a ver, até por curiosidade, né, para enrandecimento mesmo profissional. Estive no ciclismo, na esgrima, Então, você sai muito maior do que você entra numa cobertura como essa de Olimpíada. Você sai com um aprendizado gigantesco da vida toda. De uma forma geral, André, como você encara o atual momento do esporte e também do jornalismo esportivo brasileiro? Olha, eu diria que a gente tem muito a melhorar, tem muito a melhorar. O esporte brasileiro, acho que, tem de uma evolução, mas a gente não investe no que vai realmente nos gerar talento, na base, o esporte na escola, o esporte como educação, para depois passar para o esporte como competição mesmo, né, porque aí que saem os grandes atletas. Eu até, minha esposa teve a oportunidade de morar nos Estados Unidos quando criança, e ela sempre diz, olha, se eu tivesse alguma aptidão esportiva, eles queriam descoberto, porque com sete ou oito anos eu fiz todos os esportes. E todas as pessoas lá fazem isso. E é por isso que saem grandes atletas, eu tenho um número muito grande de atletas. Então, eu acho que a gente tem que fazer um investimento no esporte como educação, para depois recolher, né, recolher os frutos do esporte competitivo. O jornalismo esportivo, eu também acho que tem muito a melhorar. Acho que muita gente entra no jornalismo esportivo porque tem, claro, a satisfação de trabalhar no meio do esporte, que é um meio realmente muito prazeroso, mas que não está preparado para o trabalho em si. Está preparado para as coisas boas, né, que todo o trabalho apresenta, que o nosso apresenta muito mais, porque, afinal, é um meio muito saudável, né. Mas a gente tem que especializar mais, tem que buscar que com que as pessoas, isso é um problema também do país, né, de formação, que as pessoas sejam melhor formadas, para que a gente possa discutir os assuntos em nível mais elevado. Acho que principalmente no nosso país, que tem como principal esporte o futebol, que gera muita paixão, a gente deixa um pouco a desejar na especialidade e nos temas que a gente aborda e só gostaria que a gente pudesse evoluir. Acho que sem condição, acho que a gente tem também grandes profissionais e com os profissionais vindo por aí, crescendo, acho que tendem a melhorar, mas acho que ainda não está bom. Em relação à Olimpíada em si, em termos de organização, você ficou surpreso positivamente, você já até citou isso anteriormente, durante a entrevista, e você acredita que os Jogos Olímpicos aqui no Brasil causarão algum impacto substancial no futuro do esporte brasileiro? Olha, algum impacto sim. Talvez não um impacto que a gente gostaria, mas algum impacto sim. Acho que a gente não vai ser mais a mesma coisa se fazer a região dos Olímpicos, se fazer um esporte olímpico com outros olhos, a partir do que aconteceu aqui, não sei se os resultados vão ser maiores da parte de agora, porque a tendência sempre no país que recebe os Jogos Olímpicos é ter o seu resultado maior, o seu resultado grandioso, mas como a gente tem um caminho muito grande, uma margem muito grande para evoluir, foram 19 medalhas, o Comitê Olímpico pensava em mais de 25, alguns esportes falharam na expectativa, e a gente sabe que a gente tem mais esportes, mais esportes com condição de conquistar mais, acho que a gente pode, em Tóquio, fazer um grande papel, mesmo que não iguale o Rio, demonstrar que a gente aproveitou o que foi feito aqui no nosso país, e como formar alguns atletas, acho que a gente teve boas notícias aí, isso aqui, acho sensacional, o cara ganha três medalhas, não são apenas Jogos Olímpicos para o Brasil, isso é maravilhoso, ele é um atleta que a gente não conhecia há quatro anos, foi a Londres como observador, então a gente aprendeu bastante coisa, vai tirar frutos dessa Olimpíada, não tenho dúvida, agora a gente precisa melhorar na base, isso todo mundo sabe, a gente precisa criar um número maior de atletas para poder selecionar melhor, e em diversas modalidades, isso vai ser feito em quatro anos, isso para a gente começar o trabalho amanhã, é para dar resultado em 2030. Essa evolução, essa projeção para Tóquio 2020, existe alguma modalidade que o Brasil já pode contar como esperança certa de pódio, ou é um tempo muito curto ainda há quatro anos, o próximo ciclo olímpico é ainda muito curto para projetar alguma coisa? Eu acho que é curto, eu acho que é curto, acho que a gente tem alguns atletas, eu não diria modalidade, mas a gente tem alguns atletas, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver a Flavinha na ginástica, ela certamente vai conseguir mais do que ela conseguiu aqui no Brasil, tenho a impressão de que é um atleta com um grande potencial, daqui a Samir me parece um atleta que vai além do que fez, não vai desaparecer nos próximos quatro anos, a gente fez também no Sol do Colvar uma grande surpresa, e também é um atleta muito jovem, que me parece ter potencial para se manter no topo, mas são atletas esporádicos, não há um trabalho por modalidade, você tira um ou outro, alguém que surge, alguém que tem realmente um grande potencial, que consegue hoje em dia desenvolver, porque também ficou um pouco mais fácil, é verdade, alguns atletas, a gente perdia alguns atletas com potencial, porque a gente não tinha um incentivo, mais especificamente, um trabalho para você que quiser crescer em modalidade, não vejam muito pouco, acho que o trabalho do vôlei é muito bom, como um todo, mas já é há muitos anos, e provavelmente vai continuar dando frutos, porque é um esporte tradicional no Brasil, então a expectativa era que conseguisse quatro medalhas, e acabou conseguindo três, mas foi um bom resultado, mas eu não vou conseguir ver alguns esportes que podem dar um número maior de medalhas. Você acredita que a monocultura esportiva brasileira, que é direcionada excessivamente ao futebol, poderá ser quebrada depois da Rio 2016? Não, não acredito. Eu acho que a gente pode ter por algum tempo aí os olhos voltados para outros esportes, para os esportes que a gente tradicionalmente gosta mais, mas daqui a quatro anos é que a gente vai voltar a tocar nesse ponto, de muitos esportes que a gente não conhecia e que passou a conhecer, ou passou a acompanhar mais na Rio 2016. O brasileiro é muito voltado ao futebol, e o futebol é o que dá o dinheiro. Então as empresas que estão interessadas no futebol, claro que a gente já vê um apoio de muitas empresas para outros esportes, mas o retorno essencialmente está no futebol, eu não vejo isso mudando em quatro anos não. Acho que pode haver uma melhora. É bem provado que exista. Mas o futebol não tem concorrente no Brasil. Então isso não vai mudar nos próximos quatro anos, certamente não. Durante as transmissões desses 16 canais do Sport TV nos Jogos Olímpicos, qual foi a modalidade esportiva mais diferente que você conseguiu acompanhar? Então, eu nunca tinha visto uma prova de canoagem. Nunca tinha visto uma prova de canoagem, e eu pude acompanhar duas medalhas do Itaquias, um bronze e uma prata, a prata marca na dupla, e também eu já tinha tido a oportunidade de ver gente que é ginástica, vi a medalha do Arthur Zanetti, mas para mim mais diferente dos que eu acompanhei foi a canoagem envolvendo brasileiros. Eu tive a oportunidade de um dia, eu estava livre no Parque Olímpico, eu tinha feito um programa pela manhã, e eu não tinha mais escala naquele dia, foi só um programa pela manhã, porque é muito tranquilo para mim, e eu aproveitei que eu estava no Parque Olímpico, credenciado, e resolvi entrar em quase todos os ginásios que eu pudesse entrar. Então naquele dia eu fui ao handbol, que é um esporte que eu gosto muito, fui ao basquete, também gosto muito, mas aproveitei para ver esportes diferentes como espectador, como observador, e fui no ciclismo, achei muito interessante, bem legal mesmo, esgrima, que eu levei um tempo para entender como é que funcionava, porque não era um esporte realmente que eu tinha conhecimento, mas gostei também, na verdade eu gostei de tudo, mas diferente mesmo, eu diria, participando da cobertura na canoagem, e esgrima e ciclismo. Para você André, qual foi o momento mais emocionante, ou marcante desses Jogos Olímpicos? Olha, particularmente para mim, particularmente para mim, foi a final do futebol, porque eu sou um jornalista envolvido diretamente com o futebol, então eu estive no Maracanã, no dia o Maracanã lotado, tinha mais gente do que deveria, inclusive, porque em alguns eventos, a organização distribuía uma credencial a parte, só a sua credencial de jornalista não valia, para você entrar, nem de atleta, você precisava de uma pulseira, ou de um adesivo, para colocar na sua credencial, e naquele, eu estou como exemplo, os 100 metros rasos do ponte, foi necessário isso, todos os Jogos da seleção dos Estados Unidos de basquete também foi necessário, cerimônia de abertura, cerimônia de encerramento, e naquele dia, não sei porquê, não foi necessário que tivesse um credenciamento extra, então, todo mundo que tinha condição, que inclusive atletas, eu fiquei sentado no meio de uma delegação do ciclismo da Alemanha, e depois encontrei com as jogadoras da seleção da Alemanha, que tinham vencido, tinham conquistado a medalha de ouro no dia anterior, então, todo mundo que teve a oportunidade de ir, que estava credenciado, entrou no Maracanã, o Maracanã ficou um pouquinho mais lotado do que deveria, mas foi realmente especial por conta de ser uma medalha média. ...música querida pelo público do futebol do Brasil, que é enorme, e do modo como aconteceu, com a seleção começando muito mal, e terminando campeão olímpico pela primeira vez. Então, realmente, é o maior público, foi o maior público, que se teve numa competição esportiva na Olimpíada, e foi realmente emocionante. Mas, assim, eu tive outros momentos especiais, como os 100 metros rasos do ponte, tive a oportunidade de ficar muito perto, muito perto mesmo, numa posição na linha de chegada, e depois próximo desde na área de entrevista, e foi bastante emocionante. E outras medalhas que eu acompanhei, como o vôlei, o vôlei, a final do vôlei masculino, no último dia, no Maracanã, um jogo sensacional, mas o que me emocionou mesmo foi essa conquista inédita do futebol, mas muito mais por eu ser um jornalista, basicamente ligado para jornalista esportivo, sim, tive a oportunidade de trabalhar com todos os esportes, desde o princípio da minha carreira, mas basicamente ligado ao futebol. André, muito obrigado pela tua entrevista, pela tua atenção com a Rádio Poliesportiva, um abraço e sucesso na tua carreira, viu? Muito obrigado André, abração. Obrigado Ivan, obrigado a todos vocês, um grande abraço, e a gente se fala aí, sempre que tiver oportunidade. Tá ok, esse é o André Lofredo, jornalista do Esporte TV, falando a Rádio Poliesportiva, a arte do esporte. Rádio Poliesportiva Rádio Poliesportiva